Então aqui eu vou começar colocando em uma panela uma caixinha de leite condensado Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite 200 ml de leite de coco 100 gramas de coco ralado E uma colher de sopa de manteiga ou margarina Agora vamos misturar tudo para levar para o fogo Agora aqui em fogo baixo nós vamos ficar mexendo constantemente até dar o ponto de brigadeiro Que é aquele ponto quando a massa começa a desgrudar sozinha do fundo da panela Então pessoal, quando começou a se soltar do fundo da panela eu já desliguei o fogo E agora eu já vou transferir aqui para uma travessa Então eu espalhei bem aqui Agora eu vou deixar essa travessa reservada enquanto preparo a cobertura Agora aqui em uma panela eu vou colocar uma caixinha de creme de leite E eu vou acrescentar uma xícara de chocolate em pó A minha xícara de 200 ml Agora aqui no fogão em fogo baixo eu vou ficar mexendo até começar a ferver A hora que começar a ferver já pode desligar o fogo Prontinho, ó pessoal, começou a ferver eu já desliguei o fogo Agora eu vou espalhar a cobertura ainda quente aqui por cima Agora eu vou espalhar um pouquinho de coco ralado aqui por cima Mas é opcional, tá? Se não quiser não precisa E vou levar essa travessa para a geladeira Deixar na geladeira por aproximadamente 3 horas antes de servir Já já eu volto Então pessoal, depois de ter ficado 3 horas na geladeira A sobremesa está pronta para ser servida Eu vou ficar aqui saboreando essa delícia Eu vou deixar vocês acompanhando aí o resultado Espero muito que tenham gostado desse vídeo Se gostou, clica no botãozinho gostei Deixa para mim o seu joinha Que é muito importante para o crescimento do canal Se ainda não está inscrito Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau